Pela décima vez em dois anos, a Agência Internacional de Energia Atómica e o Irã tentam um acordo sobre a questão do nuclear iraniano, mas as esperanças são reduzidas, tanto mais que dentro de exatamente um mês a República Islâmica realizará eleições presidenciais. Duas reuniões decorrem em simultâneo e fazem as machetes dos jornais em Teherão. Uma decorre em Viena, na Áustria, com os responsáveis da AIEA e a outra em Istambul, na Turquia, com o chefe da diplomacia da União Europeia. Para Sérgio Barzeghian, o jornalista do jornal reformista Eternat, as esperanças são reduzidas. As eleições presidenciais no Irã representam mais uma razão para que ambas as partes tenham uma abordagem cautelosa e esperem. Por isso, é pouco provável que se chegue a um acordo importante que possa afetar a questão nuclear ou as eleições iranianas. Na prática, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica querem que Teherão autoriza o acesso às instalações nucleares do país, assim como a documentos e fontes. O objetivo é determinar se o Irã está ou não a preparar a bomba atómica. Teherão garante a tratar-se apenas de nuclear civil e recusa o acesso aos inspetores, alegando que isso vai além das competências da agência. Obrigado. Obrigado.